Uau! Chegou. Cara, ele tá servindo uma turma ali que eu acho que vai acabar com açaí tudo. Eu nem vou pra lá porque eu já tenho... Olha só, a felicidade como que é feliz nesse mundo, nessa vida. Tem um inimigo que é um acaso, que ele tá tentando me derrubar. Além do... estourou o cabo do acelerador aí eu arrumei uma moto, né? O rapaz arrumou a moto pra eu ir trabalhar. E eu tô lá, uau! Felicidade não para! Aí agora a hora que eu fui pegar minha moto e ir embora com o cabo do acelerador quebrado, o pneu também tá furado. Uau! Pode tentar! Oh, tristeza! Você não vai me pegar! Não! Tem que rir pra não chorar! Se eu chorar, o mundo cai! Já choveu, já! Já choveu bastante! Hã?